O Rio de Janeiro Recuperação de bola, Ferreira tomou Lenton tapar no meio, grande passe Na cara do gol, o Rodrigo foi limpar Lenton tapar no meio, grande passe 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 Fábio Alemão 7 minutos e meio no primeiro turno lá do Rei Pelé foi 1x1 Lucas Leiva foi desarmado, está aí o Gabriel Olhou para o lado esquerdo, o Lourenço estava um pouco mais atrás Ferreira ameaçou o chute, pé direito E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.